E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada é o seguinte Estou aqui jogando hoje o novo modo de jogo encurralados com o Clash On e com o Pitbull E aí Lucas, beleza? E aí mano, como é que tá? Tudo certo? Vamos dar, moleque Aí sim, hein? Vamos testar o novo jogo, o novo modo de jogo, mas não no amistoso Vamos jogar ele valendo troféus, eu tô com um pouco de medo e um pouco de alegria de tentar ganhar bastante troféu Então, vamos ver o que vai dar, né Lucas? É isso aí Cara, eu acredito que a gente vai mandar muito, tamo com um pro player aqui, moleque É isso aí, então vamos ver como vai ser, o Pitbull tá com a gente Se Pitbull tá com a gente, quem será contra nós? Então bora lá rapaziada, tamo junto, bora pro vídeo Então é isso, bora lá então, vamos jogar aqui no novo modo com o Clash On e o Pitbull E aí Clash On, Lucas, beleza mano? Tranquilo? Tudo certo mano, vamos detonar aqui Aí sim, bora lá então, já achamos aqui uma composição que pode dar muito bom Então essa é a composição que a gente vai tentar explorar aí Agora pegar, a ideia é pegar o máximo de parafusos aí pra poder gerar vantagem E gerar o nosso amigo robô que é o que determina a vitória aqui, né mano? Não tem ideia Nossa, esse robô é absurdamente apelão É, ó, nossa Cara, tô com uma ideia que acho que a gente vai dar muito bem nesse jogo, mano Porque olha, já dominamos o bagulho É, já é nosso Já tá muito bem, mano Ó, mais dano Nossa, mano Caraca, o Pitbull avançado só distribuindo bagulho é muito zica, mano É sinistro É sinistro, é sinistro Vou até colocar nossa torreta aqui atrás Aí, já montamos o robô nível 4, mano Meu Deus Se eles não tomarem cuidado, eles perdem agora, mano Só avisando aí Nossa, totalmente Isso é louco, mano Olha ali, levei ali a Jess do maluco Vamos dar o suporte pro nosso robôzão Ai, caraca, aí Mas vamos lá Bora, bora, bora Tomando dano Deu pra dar um daninho legal ali, velho Deu um dano legal Já começar a pegar os parafusos Boa Aí sim Pegar o outro aí Pega o outro aí do outro lado Pits Pitsburger Aí, boa Demais Botar minha torreta aqui Nossa, mano do céu Pega aí Você é louco, já tem 4 ou 5, né? 5 agora 5, boa, mano Perfeito Muito bom Muito bom, muito bom Só controlar bem Pegar mais um ali Ai, ele vai pegar no meio ali Vai Mas não tem problema Tá, 7, 2 Montamos nível 7 Ah, agora sim Nível 7 Nossa, tá bolado Ó, tem que dar um suporte aqui pro nosso robôzão É, eu vou passar pra aí que é melhor Boa, já foi a Shelly Colocar aqui a torreta pra dar um suporte Ai, nossa, mano Cê é louco Olha o robôzão batendo muito lá Mano, tá atirando bastante, hein? Tá Ó, fica ligado Vai tentar pegar o próximo se tiver que pegar Já vai ter Então vamos tentar pegar o próximo aí Boa Ele pegou um ali Peguei um aqui Tem que pegar um aí embaixo Boa Pegar mais um aqui 2 Boa Agora é a hora que a gente precisa dominar esse meio aqui Se dominar o meio, dá bom Beleza Ai, vai pegar um aqui Ai, morri Ai, ai, ai Maluco, tô pegando muita, velho Tão, mano, tão Tem que ficar esperto Ó, eles fizeram nível 9 A gente tem que defender esse E não Não Dar brecha pro próximo, mano Porque o próximo é o decisivão, né? Bora Tem que defender aqui Ah, nossa Que nem o louco Senão vai dar ruim Só não pode morrer, mano Se morrer dá ruim Boa Defendemos Defendemos Agora se a gente pegar esse aqui Já era, mano Acaba o jogo Bora lá, bora lá 5x3, hein? Não pode dar brecha Vou pegar um aqui também Beleza Ó, tem dois aqui atrás Vou pegar aqui na direita Na esquerda Boa Tem um lá na direita Boa Acho que vai dar bom, mano Vai dar bom 10x5, 11x1 aqui Beleza 12x2 Vai dar bom, hein, Lucas Agora vai Agora vai, mano Agora vai 12x1, mais um 13x1 Já foi aqui com Ó Nossa, já levou Pitbull Pitbull Zika, mano Não é Pitbull fera Pitbull Zika Moleque é louco, mano Moleque Zika Danado, mano Meu Deus do céu Muito bom Caraca Eu vou te rolar Que faz muito troféu Esse modo, velho Faz muito Se você pegar a composição certa Inclusive a gente achou agora Se você fizer a composição certa Você ganha muito troféu, mano Caraca É muito Tá ficando Meu Deus Bora lá, então Pra segunda partida Vamos ver o que vai dar Cara, gostei dessa composição, hein, Lucas Mano Cê é louco Ficou muito forte, velho Ficou muito forte Ficou muito boa Gostei bastante O Pit controlando o meio ali A gente colocando a torreta Você batendo bastante Bom demais, bom demais Curte pra caramba Então bora lá Olha essa aqui Olha essa aqui Composição diferente Com uma tara Agora Beleza É a primeira que a gente pega com a tara Essa tara vai sentir a fúria de Pitbull Vamos lá Ai, caraca Nossa Ai, pegaram dois ali Filha da mãe Nossa, já levou um ali o Pit Mano, o personagem do Pit, o Dain Ele tá controlando muito bem O meio ali Então ajuda demais Tá mesmo Dois, um A gente tem que pegar Precisa pegar mais uma Boa Nossa, nasceu do seu lado Sim, muito bom Tô com uma ideia que vai nascer aqui desse lado direito Agora Opa, no meio Força lá, força lá Ai, não vai dar Não vai dar Dá se a gente matar Relaxa, relaxa Ah, não vai dar Matar não vale a pena Ai É, não vale a pena não Bom Tá aí, ó Vamos tentando subir É, eles fizeram um robô nível 3 Tem que matar ele antes de chegar Ou dar muito dano antes de chegar Que é melhor Já era, mano Ajuda Matei aquela Bora Então já vamos começar a dar dano no robô Se pá, ele nem chega aqui, mano Não, não vai chegar não Não vai chegar não Não vai chegar não Já vamos pegar mais peças Você é louco, mano É, então Essa é a ideia Nossa, tá nascendo tudo do lado deles, mano É Tem disso o jogo É, tem isso também Ai, pegou ali Nossa Ai, faltou pouquinho ali Meu Deus Vamos lá Bora, bora 3-3 Tem que ganhar esse aqui Tem que pegar o robô desse aqui Boa Peguei a Jessie Boa Jessie não Boa É isso aí, Bruno Torreta aí pra nós Dando suporte 6 Pro pitch Aí sim Boa 7 Agora tá indo bem Agora tá indo bem Boa Pegar mais uma aqui 8 Aê, esse é nosso Nível 8 O robô 7 Nível 7 Nível 7 Esse último cara nunca consegue Mandar lá pra torreta Ela tem um pequeno atraso O mecânico é um pouquinho lento Sim, é Não dá Mas ó Tamo com 7 Tamo já bem igual na próxima Então dá pra gente conseguir até levar o outro Se pá Nossa Nossa, se isso não terminar agora, né Não duvido, velho Não duvido não Também Porque tá muito dano ali Nossa É muito dano Caraca, mano Nossa 35, mano Beleza Ó Tá 4x3 Tem dois aqui na nossa área Tem dois aqui na nossa área, mano Pitbull acho que pegou um Não, você pegou um Peguei um aqui Boa Tentar pegar esse aqui, ó Boa Boa Boa, peguei Dropou, dropou Nossa, duas Uhul Aí sim, hein Nossa Agora eles se ferraram Agora é tipo meio que Mano, você percebe quando sai perder Porque não tem jeito que fazer, tá ligado? Isso que é engraçado Você fala, mano Agora não tem já, já era Ó 12 13 Aqui nasceu do meu lado também, ó Nossa Esse robô é um monstro outro, o Brunão Esse vai Ó Cê é louco, nível 12 Agora já era Agora acabou, né Caraca, mano Cê é louco Sai daí, Brunão É, tô saindo O Brunão Nossa, que eu me mato Ele sem querer Já ganhei Vou Já era Cê é louco, mano Já era, mano Caraca, mano Cê é louco, mano Só falo isso Mano, é um modo muito bom De ganhar troféu Mas cuidado Tem que ter a composição certa E com seus brothers jogando aí na cal Como eu tô fazendo com Clash 1 E com Pitbull, mano Então é isso, galera Valeu, Lucas Obrigado, mano É nóis, moleque Vamos dar Vamos dar Que esse vídeo ficou muito da hora, velho Ficou da hora Então é isso, rapaziada Não esquece o link do canal do Clash 1 E do Pitbull Tô aqui embaixo na descrição Não esqueçam Corre lá Se inscreve lá E coloca aqui, ó Hashtag Carequinha no vídeo deles Beleza? Então é isso Um abraço a todo mundo Tamo junto É nóis Fui